Formiga 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 Urso Urso Oso Gato 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 Cão Perro Vaca 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 Reposa Zorro Reposa Zorro Rã Rana Rã Cavalo 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 Teão León Teão León Rato Ratón 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 Formiga 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 Urso 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 Oso Gato 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 Cão 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 Perro Vaca 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 Reposa Reposa Zorro Rã 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 Cavalo Cavalo Caballo Caballo Tio 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 León Rat Rat Ratón Formiga Hormiga Formiga Amiga Ordin Ordin Oso Ros Amiga Oso Ordin Bias Isle Tio Zed Cão Cat Man A Los Cat s O Vaca, 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 reposa, zorro, reposa, zorro, rã, rana, rã, rana, cavalo, 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 cavalo. Tião, leão, rato, ratón, ratón, puerco, cerdo, puerco, cerdo, queso, perrito, queso, perrito. Coelho, conejo, coelho, conejo, tigre, tigre, tigre. Sala de aula, salão de clases, sala de aula, salão de clases. Livro, 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 livro. Relógio, 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 mesa, escritório, mesa, escritório. Porta, 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 chão, piso, chão, piso, puerco, puerco. Cerdo, cachorro, 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 perrito. Coelho, coelho, conejo, tigre. Tigre, tigre. Sala de aula, sala de aula. Salão de clases. Livro, livro. Livro, relógio, 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 reloj, mesa, mesa, escritório. Porta, 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 chão, chão, piso, puerco, cerdo, puerco, cerdo. Cachorro, cachorro, perrito. Cachorro, perrito. Coelho, conejo, coelho, conejo. Tigre, tigre. Tigre, tigre. Tigre. Sala de aula. Salão de clases. Salão de aula. Salão de clases. Livro, livro, livro. Livro. Relógio. 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 mesa, escritório, mesa, escritório, porta, 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 chão, piso, chão, piso, flor, 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 amiga, amigo, amiga, amigo, lição, lección, lição, lección, giz, tiza, giz, tiza, aluna, estudiante, aluna, estudiante, cadávera, silla, cadávera, silla, corpo, 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 mão, mano, mão, mano, dedo, 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 braço, 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 flor, 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 Amiga. Amiga. Amigo. Lição. Lição. Lecção. Gis. Gis. Tiza. Aluna. Aluna. Estudiante. Cadávera. Cadávera. Silla. Corpo. Corpo. Cuerpo. Mão. Mão. Mano. Dedo. 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 Braço. 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 Flor. 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 Amiga. Amigo. Amiga. Amigo. Lição. Lecção. Lição. Lecção. Gis. Tiza. Gis. Tiza. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Cadávera. Silla. Cadávera. Silla. Corpo. Cuerpo. 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 Mão. Cuerpo. 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 brazo, perna, pierna, perna, pierna, pé, 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 olho, ojo, olho, ojo, nariz, 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 uralha, oreja, uralha, oreja, boca, 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 pescoço, cuello, pescoço, cuello, comida, 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 carne, carne de vaca, carne, carne de vaca, Pão. Jumpan. Pão. Jumpan. Perna. Perna. Pierna. Pé. 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 Olho. Olho. Ojo. Nariz. 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 Orelha. Orelha. Oreja. Boca. 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 Pescoço. Pescoço. Cuello. Comida. 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 Carne. Carne. Carne de vaca. Pão. Pão. Jumpan. Perna. Pierna. Perna. Pierna. Pé. Pie. Pé. Pie. Ollo. Ojo. 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 Nariz. 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 Orelha. Oreja. Orelha. Oreja. Boca. 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 Pescoço. Cuello. Pescoço. Cuello. Comida. 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 Carne. Carne de vaca. Carne. Carne de vaca. Pão. Jumpan. Pão. Jumpan. Doces. Caramelo. Doces. Caramelo. Frango. Pollo. Frango. Pollo. Ovo. Ovo. Huevo. Ovo. Huevo. Pez. Pez. Pais. Pez. Geleia. Mermelada. Geleia. Mermelada. Batata. Patata. Batata. Patata. Arroz. 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 Açúcar. Azúcar. Açúcar. Azúcar. Água. 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 Leite. Leche. Leite. Leche. Doces. Doces. Caramelo. Frango. Frango. Pollo. Ovo. 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 Pais. Pais. Pez. Gilaia. Gilaia. Mermelada. Betata. Betata. Patata. Arroz. 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 Açúcar. Açúcar. Azúcar. Água. 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 Leite. 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 Doces. Caramelo. Doces. Caramelo. Frango. Frango. Pollo. Frango. Pollo. Ovo. Huevo. Ovo. Huevo. Pais. Pez. Pais. Pez. Geleia. Mermelada. Geleia. Mermelada. Batata. Patata. Batata. Patata. Arroz. 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 Azúcar. 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 Água. 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 Leite. Leche. Leite. Leche. Abrir. Abierto. 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 Perto. Cerrar. Perto. Cerrar. Venha. 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 Vai. Ir. Vai. Ir. Veja. Mira. Veja. Mira. Mira. Vejo. Ver. Ver. Vejo. Ver. 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 Reloj. Ver. Reloj. Oso. Escucha. Oso. Escucha. dizer, 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 contar, 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 abrir, abrir, abierto, perto, perto. Cerrar, venha, venha, ven, vai, vai, ir, veja, veja, mira, vejo, vejo. Ver, 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 reloj, uso, 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 escucha, dizer, 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 contar, 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 abrir, abierto, abrir, abierto, perto, cerrar, perto, cerrar. Venha, 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 ven, vai, ir, vai, ir, veja, mira, veja, mira, vejo, ver, vejo, ver, 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 reloj, ver, reloj, ver, reloj, uso, escucha, uso, escucha, dizer, 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 contar, 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 sentar, 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 Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Inicio. Empezar. Inicio. Empezar. Começar. Comienzo. Começar. Comienzo. Lugar. Llamada. Lugar. Lugar. Llamada. Faz. Hacer. Faz. Hacer. Socorro. Ayuda. Socorro. Ayuda. Conhecer. Saber. Conhecer. Saber. Faço. Hacer. Faço. Hacer. Ferver. Hervir. Ferver. Hervir. Sentar. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Estar. Inicio. 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 Empezar. Começar. Começar. Comienzo. Lugar. Lugar. Llamada. Faz. 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 Hacer. Socorro. Socorro. Ayuda. Conhecer. 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 Saber. Faço. Faço. Hacer. Ferver. Ferver. Hervir. Sentar. 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 Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Inicio. Empezar. Inicio. Inicio. Empezar. Empezar. Comienzo. 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 Lugar. Llamada. Lugar. Llamada. Faz. Hacer. Faz. Hacer. Hacer. Socorro. Ayuda. Socorro. Ayuda. Conhecer. Saber. Conhecer. Saber. Faço. Hacer. Faço. Hacer. Ferver. Hervir. Ferver. Hervir. Assar. Hornear. Assar. Hornear. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Querer. Quer. Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminhar. Caminar. Caminhar. Caminar. Correr Saltar Dança Toque Jugar Jugar Assar Hornear Fritar Freir Quer Querer Ter Tener Comprar 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 Caminhar Caminhar Caminar Corre Corre Correr Saltar 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 Dança 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 Toque Toque Jugar Asar Asar Hornear Asar Hornear Fritar Freir Fritar Freir Querer 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 Teres Tener Teres Tener Comprar 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 Caminhar Caminar Caminhar Correr Saltar Dança 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 Toque Jugar Toque Jugar Pogás Captura Pogás Captura Cantares Canta Canta Nadar 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 Cortar 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 Desenhar Diburrar Desenhar Diburrar Tocar Toque Toque Choro Llor 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 Pogás Captura Cantares Canta Nadar 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 Cortar Cortar Deseñar Dibujar Tocar Toque Choro Llorar Gustar Gustar Me gusta Obrigado Obrigado Gracias Conhecer Conhecer Reunirse Pogás Captura Pogás Captura Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 Deseñar, dibujar, dibujar, tocar, toque, tocar, toque, choro, llorar, choro, llorar, gustar, me gusta, gustar, me gusta, obrigado, gracias, obrigado, gracias, conhecer, reunirse, conhecer, reunirse, lavar, 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 vestir, 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 mosca, volar, mosca, volar, esperar, espere, esperar, espere, paz, detener, paz, detener, morrer, morir, morrer, morir, gravata, corbata, gravata, corbata, viver, 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 depois de, depois, depois de, depois, novamente, novamente, outra vez, novamente, outra vez, novamente, outra vez, lavar, 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 vestir, vestir, mosca, mosca, volar, esperar, esperar, espere, paz, 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 detener, morrer, 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 morir, gravata, gravata, corbata, viver, viver, vivir, depois de, depois de, depois de, depois de, depois de, depois, novamente, 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 outra vez, lavar, 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 Veste. 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 Mosca. Volar. Mosca. Volar. Esperar. Espere. Esperar. Espere. Paz. Detener. Paz. Detener. Morrer. 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 Morir. Gravata. Corbata. Gravata. Corbata. Viver. 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 Depois de. Después. Depois de. Después. Novamente. Otra vez. Novamente. Otra vez. Por. 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 Baixa. Abajo. Baixa. Abajo. Cedo. Temprano. Cedo. Temprano. Agora. 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 Fora. Afuera. Fora. Afuera. Muito. 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 Quando. 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 Onze. Donde. Onze. Donde. A. 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 Em. En. Em, 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 por, 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 baixa, baixa, abaixo, cedo, cedo, temprano, agora, 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 fora, fora, afuera, muito, 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 quando, 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 onze, onze, onde, a, 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 em, 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 por, 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 baixa, abaixo, baixa, abaixo, cedo, temprano, cedo, temprano, agora, 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 fora, afuera, fora, afuera, muito, muy, muito, muito, muy, quando, 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 ¿Cuándo? Onze ¿Dónde? Onze ¿Dónde? A A A En 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 Feliz 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 Legal Agradable Legal Agradable Frio 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 Quente Caliente Quente Caliente Caluroso Calentar Caluroso Calentar Dos Dulce Dos Dulce Grande 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 Pequeño Pequeña Pequeña Sujo Sujo Sucio Sucio Seco 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 Feliz Feliz Legal 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 Agradable Frio 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 Quente Quente Caliente Sino Peno Pequeña Pequeno Pequeña Sujo Sucio Seco 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 Feliz 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 Legal Agradable Legal Agradable Frío 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 Quiente Caliente Quiente Caliente Caluroso Calentar Caluroso Calentar Dos Dulce Dos Dulce Grande 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 Pequeno Pequeña 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 Sujo Sucio 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 Seco 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 Molhado Mojado Molhado Mojado Velozes Rápido Velozes Rápido Lento 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 Boa Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Baixo Baixo Bajo Baixo Baixo Longo Largo Longo Largo Molhado 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 Mojado Velozes 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 Rápido Rápido Lento 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 Boa Boa Bueno Mal Mal Malo Difícil 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 Fácil Difícil Fácil 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 Alto Longo 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 Largo Molhado Molhado Mojado Molhado Molhado Mojado Mojado Velozes Rápido Velozes Rápido Velozes Lento 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 Lento, lento. Boa, bueno, boa, bueno. Malo, malo, malo. Difícil, difícil, difícil. Fácil, fácil, fácil. Alto, alto. Baixo, bajo, bajo. Baixo, bajo. Longo, largo. Largo, velho. Antigo, velho. Antigo. Jovem, jovem. Jovem, jovem. Pobre, pobre. Pobre, rico. Rico, rico. Rico, rico. Verde, verde. 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 Vermelho. Rojo. Vermelho. Rojo. Amarelo. Amarelo. Amarillo. Amarelo. Amarillo. Preto. Negro. Preto. Negro. Azul. 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 Cofinho. 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 Delfinho. Cofinho. Velho. Velho. Antigo. Jovem. Jovem. Pobre. 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 Rico. Rico. Verde. 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 Vermelho. Vermelho. Rojo. Amarelo. Amarelo. Amarillo. Preto. Preto. Negro. Azul. 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 Cofinho. 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 Delfim. Velho. Antigo. Velho. Antigo. Jovem. 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 Pobre. 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 Rico. 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 verde, 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 vermelho, rojo, vermelho, rojo, amarelo, amarillo, amarelo, amarillo, preto, negro, preto, negro, azul, 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 cofinho, delfin, cofinho, delfin, elefante, 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 bode, cabra, bode, cabra, pato, 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 serpente, 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 serpiente, peito, pecho, peito, pecho, hombro, 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 pulgar, 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 dedo, 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 ded Elefante, 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 bode, bode, cabra, pato, 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 serpente, serpente. Peito, 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 pecho, ombro, 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 pulgar, 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 vid do pé, vid do pé. Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. Estómago. Elefante. 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 Bode. Cabra. Bode. Cabra. Pato. 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 Serpente. Serpiente. 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 Peito. Pecho. Peito. Pecho. Ombro. 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 Pulgar. 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 Vid du pé. Dedos del pie. Vid du pé. Dedos del pie. Dientz. Diente. Dientz. Diente Estômago 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 Joelho Rodilla Joelho Rodilla De volta Atrás De volta Atrás Cotovelo Codo Cotovelo Codo Trabalho 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 Enfermeira 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 Dentista 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 Professor 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 Bombeiro 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 Família 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 pai, padre, pai, padre, joelho, joelho, rodilla, de volta, de volta, atrás, cotovelo, cotovelo, codo, trabalhos, trabalhos, trabalho, enfermeira, 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 dentista, 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 professor, professor, bombeiro, 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 família, 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 pai, pai, padre, joelho, rodilla, joelho, rodilla, de volta, atrás, de volta, atrás, cotovelo, codo, codo, cotovelo, codo, trabalho, 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 trabajo, enfermeira, 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 dentista, 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 Professor Bombeiro Bombeiro Família 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 Pai Padre Pai Padre Mãe Madre Mãe Madre Avô Abuelo Avô Abuelo Avô Abuela Avô Abuela Filha Hija Filha Hija Filho Hijo Filho Hijo Tia 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 Tio 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 Sobrinho Sobrinho Sobrino Sobrinho 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 Sobrinha 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 Bolsa Bolso 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 Madre. Avô. Avô. Abuelo. Avô. Avô. Abuela. Filha. Filha. Hija. Filho. 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 Tía. 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 Tio. 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 Sobrinho. Sobrinho. Sobrino. Sobrinha. Sobrinha. Sobrina Bolsa Bolso Madre Abuelo Abuelo Avô Abuela Avô Abuela Filha Hija Filha Hija Filho Hijo Filho Hijo Tía 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 Tío 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 Sobrinho Sobrino Sobrinho Sobrino Sobrinha Sobrina Sobrinha Sobrina Sobrina Lápis, lápiz, régua, regla, régua, regla, apagador, borrador, apagador, borrador, caderno, caderno, tesouras, tijeras, cola, pegamento, cola, pegamento, café da manhã, desayuno, café da manhã, desayuno, almoço, almuerzo, almoço, almuerzo, chantar, cena, chantar, cena, cozinha, cocina, cozinha, cocina, lápis, 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 régua, régua, regla, apagador, apagador, borrador, caderno, caderno, tesouras, tesouras, tijeras, cola, cola, pegamento, café da manhã, café da manhã, desayuno, almoço, almoço, almuerzo, chantar, chantar, cena, cozinha, 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 cocina, lápis, 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 régua, regla, 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 apagador, borrador, apagador, borrador, Caderno. Quaderno. Caderno. Quaderno. Tesouras. Tijeras. Tesouras. Tijeras. Cola. Pegamento. Cola. Pegamento. Café da manhã. Desayuno. Café da manhã. Desayuno. Almoço. Almuerzo. Almoço. Almuerzo. Chantar. Cena. Chantar. Cena. Cozinha. Cocina. Cozinha. Carne de porco. Cerdo. Carne de porco. Cerdo. Pimenta. 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 Vegetal. 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 Sanduí. Sanduíche. 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 Garfo. Tenedor. Garfo. Tenedor. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Placa. Plato. 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 Rompas. Ropa. Rompas. Ropa. Boné. Gorra. Boné. Gorra. Chapéu. 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 Sombrero. Carne de porco. Carne de porco. Cerdo. Pimenta. 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 Vegetal. 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 Sanduíche. 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 Garfo. Garfo. Tenedor. Faca. Faca. Cuchillo. Placa. Placa. Plato. Rompas. Rompas. Ropa. Boné. Boné. Gorra. Chapeu. Chapeu. Sombrero. Pimienta. Carne de porco. Cerdo. Carne de porco. Cerdo. Pimenta. Pimienta. Pimenta. Pimienta. Vegetal. 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 Sanduíche. 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 Garfo. Tenedor. Garfo. Tenedor. Faca Cuchillo Faca Cuchillo Placa Plato Placa Plato Jumpes Ropa Jumpes Ropa Boné Gorra Boné Gorra Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Xutairas Botas Xutairas Botas Joquita Chaqueta Joquita Chaqueta Calça Pantalones Calça Pantalones Saia Falda Saia Falda Camisa 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 Bicicleta 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 Ftbol 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 Vesibol Baseball Vesibol Baseball Volleybol Voleibol Volleybol 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 Tennis 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 Chuteiras 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 Botas Botas Joquita Joquita Chaqueta Calça Calça Pantalões Saia Saia Falda Camisa 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 Bicicleta 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 Futebol 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 Baseball 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 Volleyball Voleibol 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 Tenis 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 Sutairas Botas Sutairas Botas Juqueta, chaqueta, juqueta, chaqueta, calça, pantalones, calça, pantalones, saia, falda, saia, falda, camisa, 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 bicicleta, 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 Futebol 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 Veselbol Baseball 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 Voleibol 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 Tenis 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 Estud Estudiar Estud Estudiar Chegar Llegar Chegar Llegar Terminar 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 Ponto 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 Ensinar Ensenhar Ensinar Ensenhar Ensenhar Aprender 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 Pergunte Pedir Pergunte Pedir Responda Responder Responda Responder Ler 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 Falar Hablar Estude Estudiar Chegar Chegar Llegar Terminar 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 Ponto 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 Ensinar Ensinar Ensenhar Aprender 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 Pergunte 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 Pedir Responda 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 Responder Ler Ler Pesto Hablar Estud Estudiar Estud Estudiar Chegar Llegar Chegar Llegar Terminar 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 Ponto Punto 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 Ensinar Ensenhar Ensinar Ensenhar Aprender 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 Pergunte Pedir Pergunte Pedir Responda Responder Responda Responder Ler 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 Falar Hablar Falar Hablar Conversa Hablar Conversa Escrever 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 Pensar 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 Compreendo Entender Compreendo Entender Elogio Alabanza Descansar Descanso Descanso Experimentar Tratar Usar Utilizar Anel 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 Cozinhar 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 Conversa Conversa Hablar Escrever 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 Pensar 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 Compreendo Entender Elogio Elogio Alabanza Descansar Descansar Descanso Experimentar Experimentar Tratar Usar 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 Utilizar Anel 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 Cozinhar 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 Conversa Hablar Conversa Hablar Escrever 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 Pensar 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 Compreendo Entender Compreendo Entender Elogio Alabanza Elogio Alabanza Descansar Descanso 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 Anil Anil Cozinhar Cocinar Cozinhar Cocinar Costeleta Picar Costeleta Picar Preencher Llenar Preencher Llenar Bebida Beber Beber Comer 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 Precisar Necesitar Precisar Necesitar Contagem Contar Contagem Pagar 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 Mudança Cambio Mudança Cambio Dar 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 Pegue Obten 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 Costeleta 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 Picar Preencher Preencher Llenar Bebida 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 Comer 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 Contar. Pagar. 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 Mudança. Mudança. Cambio. Dar. 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 Pegue. Pegue. Obtener. Costleta. Picar. Costleta. Picar. Preinsir. Llenar. Preinsir. Llenar. Beber. 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 Comer. 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 Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Contagem. Contar. Contagem. Contar. Pagar. Pagar. Paga. Paga. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Dar. 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 Pegue. Obtener. Pegue. Obtener. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Vender. 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 Apreciar. Desfrutar. Apreciar. Disfrutar Pintura Pintar Pintura Pintar Convite Invitación Convite Invitación Encontrar 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 Puxar Jalar Puxar Jalar Empujar 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 Leva Tomar Tomar Pausa Descanso Pausa Descanso Pedir Empuestado Pedir Empuestado Pedir Prestado Vender 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 Apreciar Apreciar Disfrutar Pintura 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 Pintar Convite Convite Invitación Encontrar 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 Puxar 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 Jalar Empujar 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 Tomar Tomar Pausa Pausa Descanso Pedir Empuestado Pedir Prestado Pedir Empuestado Pedir Prestado Pedir Vender 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 Apreciar Apreciar Desfrutar Apreciar Desfrutar Pintura Pintura Pintar Pintura Pintar Pintar Convite Invitación Convite Invitación Encontrar 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 Puxar Jalar Puxar Jalar Empujar 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 leva. Tomar. Leva. Tomar. Pausa. Descanso. Pausa. Descanso. Interruptor. Cambiar. Interruptor. Cambiar. Virar. Giro. Virar. Giro. Segue. Seguir. Segue. Seguir. Gritar. 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 Sentir. Sensación. Sentir. Sensación. Com licença. Excusa. Com licença. Excusa. Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Ódio. 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 Interruptor. Interruptor. Cambiar Virar Virar Giro Segue Segue Seguir Gritar 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 Sentir Sentir Sensación Com licença Com licença Excusa Esperança Esperança Esperanza Preocupação Preocupação Amor 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 Ódio 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 Interruptor Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Virar Giro Virar Giro Segue Seguir Segue Segue Seguir Gritar 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 Sentir Sensación Sentir 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 Sensación Com licença Excusa Excusa Com licença Excusa Esperantu Esperança Esperanza Esperanza Esperança 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 Odio. 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 Sorriso. Sonreir. Sorriso. Sonreir. Rir. Risa. Rir. Risa. Dormir. 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 Sonho. Sueño. Sonho. Sueño. Verifica. Comprobar. Verifica. Comprobar. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Dirigir. Conducir. Dirigir. Conducir. Visita. Visita. Visitar. Visita. Visitar. Trabalhos. 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 Mate. Matar. Mate. Matar. Sorriso. Sorriso. Sonreir. Sonreir. Rir. 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 Risa. Dormir. 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 Sonho. Sonho. Suenho. Verifica. 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 Comprobar. Escova. Escova. Cepillo. Dirigir. Dirigir. Conducir. Visita. Visita. Visitar. Trabalhos. Trabalhos. Trabajo. Mate. Mate. Matar. Sorriso. Sonreir. Sorriso. Sonreir. Rir. Risa. Rir. Risa. Dormir. 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 Sonho. Sueño. Sonho. Sueño. Verifica. Comprobar. Verifica. Comprobar. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Dirigir. Dirigir. Conducir. Conducir. Dirigir. Conducir. Visita. Visitar. Visita. Visitar. Trabalhos. 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 Mate. Matar. Mate. Matar. Manter. Mantener. Mantir. Mantener. Senhorita. Perder. Senhorita. perder, escolher, recorrer, escolher, recorrer, colocar, poner, colocar, poner, passar, 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 exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, conjunto, 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 transportar, levar, transportar, levar, enviar, correo, enviar, correo, mandar, enviar, mandar, enviar, manter, 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 senhorita, senhorita, perder, escolher, escolher, recorrer, colocar, colocar, poner, passar, 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 exposição, exposição, espectáculo, conjunto, 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 transportar, 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 levar, enviar, enviar, Correo, mandar, 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 enviar, manter, mantener, manter, mantener, Perder, senhorita, perder, senhorita, perder, escolher, recorrer, escolher, recorrer, Colocar, colocar, poner, colocar, colocar, poner, colocar, colocar, poner, passar, 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 exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, conjunto, Conjunto. 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 Transportar. Llevar. Transportar. Llevar. Enviar. Correio. Enviar. Correio. Mandar. Enviar. Enviar. Mandar. Enviar. Mover. Movimiento. Mover. Movimiento. Fique. Permanecer. Fique. Permanecer. Sostener. Aguarde. Sostener. Otono. 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 Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Crescer. 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 Castanho. Marron. Castanho. Marron. Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Rocha. Púrpura. Rocha. Púrpura. Sentindo-me. Sentindo-me. Sensación. Sentindo-me. Sensación. Mover. Mover. Movimiento. Fique. Fique. Permanecer. Aguarde. 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 Sostener. Otono. 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 Golpe. Golpe. Soplo. Crescer. 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 Castanho. Castanho. Marron. Cinzento. Cinzento. Gris. Rocha. Rocha. Púrpura. Sentindo-me. Sentindo-me. Sensación. Mover. Movimiento. Mover. Movimiento. Fique. Permanecer. Fique. Permanecer. Aguarde. Aguarde. Sostener. Aguarde. Sostener. Otono. 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 Rocha, púrpura, sentindo-me, sensación, sentindo-me, sensación, bravo, enojado, bravo, enojado, triste, 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 desculpa. Lo siento, desculpa, lo siento. Clima, 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 ventoso, 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 nublado, 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 azidar. Agrio, azidar, agrio, salgado, salado, salgado, salado. Amargo, 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 sozinho, solo, sozinho, solo, bravo, bravo. Enojado, triste, 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 desculpa, desculpa. Lo siento, clima, 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 ventoso, ventoso, ventoso. Nublado, 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 nublado. Nublado, azidar, azidar, azidar. Agrio, salgado, salgado. Salado, amargo, amargo, amargo. Amargo, sozinho, sozinho. Solo, bravo, enojado, bravo, enojado. Trist, triste, triste, trist, triste. Desculpa. Lo siento. Desculpa. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Azidar. Ágrio. Azidar. Ágrio. Salgado. 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 Amargo. 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 Sozinho. Solo. Sozinho. Solo. Lindo. Hermoso. Lindo. Hermoso. Bonita. 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 Feio. Feo. 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 Con fome. Ambriento. Con fome. Ambriento. Cheio. Completo. Cheio. Completo. Caro. Costoso. Caro. Costoso. Caro. Costoso. Barato. 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 Ausente. 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 presente, 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 óptimo, genial, óptimo, genial, lindo, lindo. Hermoso, bonita, bonita. Bonita, feio, feio, feo, con fome, con fome, hambriento, cheio, cheio, completo, caro, caro. Costoso, barato, 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 ausente, ausente, ausente. Presente, 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 ótimo, ótimo, genial, lindo, hermoso, lindo, hermoso. Bonita, 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 bonita. Feio, feo, feio, feo. Con fome, hambriento, con fome, hambriento. Feio, completo, cheio, completo. Costoso, caro, costoso, caro, costoso. Barato, 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 barato. Ausente, peros, barato, 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 barato rápido, rápido, certo, correto, certo, correto, volta, redondo, volta, redondo, eu vou, enfermo, eu vou, enfermo, doente, enfermos, doente, enfermos, somente, solo, somente, solo, seguro, 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 con sed, sediento, con sed, sediento, grosso, 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 fino, delgado, fino, delgado, rápido, 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 certo, certo, correto, correto, volta, volta, redondo, eu vou, eu vou, enfermo, doente, doente, enfermos, somente, 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 solo, seguro, 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 con sed, con sed, sed, sediento, grosso, 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 fino, 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 delgado, rápido, 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 Certo. Correto. Certo. Correto. Volta. Redondo. Volta. Redondo. Eu vou. Enfermo. Eu vou. Enfermo. Doente. Enfermos. Doente. Enfermos. Somente. Solo. Somente. Solo. Seguro. 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 Con sed. Sediento. Con sed. Sediento. Grosso. Grueso. Grosso. Grueso. Fino. Delgado. Fino. Delgado. Fraco. Débiles. Fraco. Débiles. Forte. Fuerte. Forte. Fuerte. Ambos. 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 Através. 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 Através de. Por aí. Alrededor. Por aí. Alrededor. Para trás. Hacia atrás. Para trás. Hacia atrás. Atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Talvez. 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 Nunca. 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 Bastante. 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 Fraco. Fraco. Débiles. Forte. Forte. Ambos. 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 Através. Através. Através de. Por aí. Por aí. Alrededor. Para trás. Para trás. Hacia atrás. 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 Detrás. Talvez. 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 Nunca. 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 Bastante. 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 Fraco. Débiles. Fraco. Débiles. Fort. Fuerte. Fort. Fuerte. Ambos. 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 Através. A través de. Através. Através de. Por aí. Alrededor. Por aí. Alrededor. Para trás. Hacia atrás. Para trás. Hacia atrás. Atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Talvez. 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 Nunca. 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 Bastantes. Bastante. Bastantes. Bastante.